Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriardeias.com Um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acessa agora a portalcriardeias.com E no vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês amam, então eu vim aqui trazer um vídeo de comprinhas E não foi tão comprinha assim porque olha o tamanho desta sacola É enorme! E eu vou colocar aqui na mesa Enquanto eu coloco as coisas aqui na mesa, já deixa seu like, se inscreve aqui no botãozinho vermelho Pra você saber das comprinhas que eu fiz e eu vou falar os preços, os preços vão aparecer aqui na tela E é bom que você compare aí na sua cidade se foi caro ou se foi barato E deixa aqui nos comentários se o que eu comprei foi caro ou se foi muito barato Combinado? Então bora pro vídeo! Então vamos começar Pelo viés, eu comprei esse viés aqui De algodão e ele vem 20 metros, tá? E é na cor Branca, então ele é 67% Algodão e 33% poliéster, tá? Esse tecido aqui de viés É 67 algodão e 33 poliéster E ele vem 20 metros Aqui, tá? E eu comprei Ele justamente pra Pra mim não precisar Fazer viés com aquele meu tecido, tá? Mas eu vou trazer já algumas novidades aqui pro canal Então se inscreve, não deixa de curtir os próximos vídeos porque vai ter muita novidade Eu também comprei esse Esse elástico Que ele é mais grosso Ele tem 28 milímetros, tá? Mais ou menos uns dois dedos, ó Quase uns dois dedos, tá? E ele vem 10 metros, tá? E foi esse valor que tá aparecendo na tela Ele é 69% Algodão e 31% Elastodieno Elastodieno, tá? Então Eu acho que ele é Bem Vou até abrir aqui pra vocês Eu acho que ele é bem elástico Não sei Tem alguns elásticos que não são de boa qualidade, né? Mas esse aqui parece que ele é bem elástico Nossa, ele é bem grosso Ó, eu vou abrir Ó Ele é bem grosso Olha Nossa, ele é bem firme Gostei Gostei Ele é bem firme E parece que ele não perde a elasticidade tão rápido Então Foi um ótimo investimento Comprei linhas, tá? Comprei várias linhas Eu comprei linhas da cor amarela Meio amarelada, ó Comprei essa daqui que é meio amarelada Mais por laranja Comprei essa preta Comprei vermelha Comprei um cinza Que não é muito cinza Mas é mais ou menos cinza E comprei a laranja Então assim Essa daqui é amarela E essa daqui é laranja Então eu comprei uma, duas, três, quatro, cinco linhas Para os próximos projetos Que a gente vai fazer aqui no canal E elas são Todas elas são 100% poliéster São de tubo grande E vem quantos metros? Vem mil e oitocentos metros Cada tubo de linha desse Tá? Mil e oitocentos metros Isso E todas elas são 100% poliéster Eu comprei esse outro elástico Nossa, eu comprei muito elástico Não sei por que eu comprei tanto elástico Tem outro elástico aqui também Que eu nem sei não onde foi parar Mas eu comprei tanto elástico Que eu não sei nem o que eu vou fazer Com tanto elástico Eu comprei esse tipo de elástico aqui Tá vendo? Que é... Aquelas cordinhas Eu vou até abrir aqui pra vocês Ó, abre Ó Que ele é assim Tá vendo? E eu comprei esse daqui Eu acho que pra fazer máscara Nem lembro agora porque que eu comprei Mas vai ser muito útil esse daqui Eu comprei também Agora vocês vão se interessar Comprei algodão cru Tá? E esse algodão cru Ele não é muito... Muito grosso Que nem o que eu mostro aqui no canal Ele é mais fino, tá vendo? Ó Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele é bem fininho Dá até pra ver o outro lado Dá até pra ver a câmera aqui, ó E eu comprei Meio metro dele, tá? Meio metro Por que que eu comprei Meio metro de algodão cru E esse daqui ele é mais fininho? Pra gente começar a bordar Tá? Então Se você não é inscrito Já se inscreve Porque a gente vai começar a bordar, tá? Então eu comprei Meio metro de algodão cru Uma coisa interessante que Pra falar pra vocês Esse tipo de tecido aqui Que é o algodão cru Você pode também bordar Tanto na mão Quanto bordar na máquina Quanto pintar ele, tá? Ou fazer aplique nele Também fica muito legal Pra você pintar E fazer aplique nas suas roupas Com esse tipo de tecido Fica ótimo Comprei tricoline Comprei esse tricoline aqui Vermelho Vermelho Tá? Comprei meio metro só Meio metro Trinta centímetros Aqui Não lembro agora Mas eu acho que foi meio metro Tá? E ele é assim Ele é muito bonitinho Ele tem essa estampa Ó E eu achei muito linda Essa estampa Porque vai combinar com o outro tecido Que eu vou mostrar pra vocês agora Então eu comprei meio metro de tricoline Pra fazer um acabamento Nesse tecido que eu vou mostrar pra vocês agora Olha esse tecido Olha que fofinho esse tecido Eu comprei dois metros desse tecido aqui Pra mim fazer uma cortina De Pra, né? Pra cozinha, ó Muito lindo Então por isso que eu comprei Esses dois tecidos aqui, ó Que é pra fazer uma combinação, ó Tá vendo? Que combina um com o outro, ó Um com o outro Então eu comprei A linha caiu Então eu comprei esses dois tecidos Justamente pra Pra Fazer a cortina E aí no vídeo de cortina Então se inscreve no canal No vídeo de cortina Vocês vão ver as dicas maravilhosas Que eu vou dar pra vocês No vídeo da cortina, tá? Vai sair aqui no canal Sim, vai sair aqui no canal E vai ser com esses dois tecidos Aqui tem uma coisa interessante No tecido que eu adoro Que é esse composé aqui, ó Aqui tá escrito 100% algodão, ó Tá vendo? 100% algodão aqui E aqui tem Essas Marquinhas, tá vendo? Que tem esses Círculos Coloridos Essa É o composé Da peça Desse tecido aqui Então Com qualquer uma Com qualquer um Desses Dessas cores Você pode fazer Um projeto Com esse tipo de tecido Por isso que eu comprei Esse daqui, ó Porque é o número 5, ó É esse daqui, ó Tá? Então Fica bem legal Um com o outro, tá? Então é bem legal Que vocês Vocês olhem Os Essa marquinha do lado Essa aqui é a Aurela do Do tecido Então é bem legal Que vocês Olhem essa Essa combinação De tecidos Pra vocês Que não sabem Como combinar tecido De tudo Já comprar O tecido Na loja Já um Combinando com o outro Tá? Então eu acho Que essa dica É bem válida Eu acho que já vale Seu like, né? Então deixa seu like Aqui no canal Próxima Eu comprei Panos de prato Liso Sim Comprei lisos Ó Comprei pano de copa Que é esses aqui Que ele tem 41 por 69 É 41 por 69 E ele é 100% De algodão Também Vou botar aqui na etiqueta Já li pra vocês Ele é 100% De algodão E ele é bem Gostoso De tocar Eles não é Aqueles tecidos Sintéticos Que a gente compra De Pra fazer Biquinho Nem pra Pra fazer Pra fazer Os panos de prato Pra vender Então Esse daqui Ele é bem Ele é bem macio Por ser 100% De algodão Então quando vocês Forem comprar Também Pano de prato Sinta o tecido Do pano de prato Mesmo que ele for Mesmo que ele seja Liso Assim que nem o meu Sinta o pano de prato Porque você vai ver Que é uma diferença Enorme De um pano de prato Pro outro Então eu comprei Dois panos de prato Tá Pra me fazer Algum bordado Ou alguma coisa do tipo Eu comprei Também Outro elástico Como eu havia dito Eu comprei Muitos elásticos Não sei porquê Mas comprei Muitos elásticos Comprei esse elástico Aqui que ele é Mais fininho Ele é Bem durinho Também Tem uns elásticos Que é muito molenga Então Prefira sempre Esses elásticos Bem mais durinhos Que você tem que fazer Uma força Pra você esticar ele Então Porque eles são De maior qualidade Do que aqueles Que são mais molinho Esse daqui É mais difícil De costurar Sim Porque a trama dele É mais fechada Mas eu gosto Desse daqui Porque vai durar Mais tempo Do que aqueles Que são mais molinhos Então Por isso que eu prefiro Sempre esses elásticos Mais grosso Eu comprei Também Essa Entretela Comprei 30cm Dessa Entretela Aqui E essa Entretela Pra bordado Como eu havia dito Entretela Pra bordado Ela é bem mais durinha Ela parece Uma textura Aqui De cartolina Uma textura Bem mais durinha Então Ela é uma Entretela Pra bordado E ela É bem Durinha Tanto é que você Amassa E ela já tá Amassada Tá vendo Por isso que você tem que Dobrar ela Bem dobradinha Pra ela não ficar Amassada Essa daqui Eu comprei Essa entretela E Ela é mais durinha Mas eu comprei Dois tipos de entretela Essa Que é mais durinha E essa daqui Que ela é mais molinha E ela também Ela é mais Macia Então a diferença Dessas duas Aqui ó Dessa Pra essa É que Essa daqui Ela é mais molinha É as duas São pra bordar Mas essa daqui É mais molinha E aquela ali É mais durinha Por que que eu comprei Esses dois tipos De entretela Pra gente testar Qual que é o melhor Então eu vou testar Essas duas Entretelas E sim Vou fazer vídeo Aqui pro canal Então Já sabe né Se inscreve Eu também Comprei Essa régua Sim É uma régua De patchwork Tá E ela é Ela é 15 por 30 centímetros Tá Então ela é 15 por 30 centímetros Tá bom Ela é bem grossa Tá Ela deve ter uns 3, 4 milímetros De altura Ela é bem grossa E um pouquinho pesada Por ser uma régua Ela é bem pesadinha Tá Mas ela é ótima Pra você fazer Patchwork Então Por isso que eu comprei Ela pra fazer Algumas Algumas costurinhas Aqui no canal E claro Que eu comprei Porque eu não tinha O meu quebrou E eu comprei Isso aqui Sim Isso aqui é um giz De alfaiate O que eu tinha Quebrou E eu só tenho Só o marcador Em caneta Então eu não tinha O giz Por isso que eu comprei Recomendo que você Compre giz De alfaiate Também Esse aqui foi baratinho Foi 1,50 Tá Então Recomendo que você compre E eu vou começar A comprar Vou começar a comprar Mais coisas Pra trazer aqui Pro canal Então deixa aqui Nos comentários O que você quer ver Aqui no canal Deixa aqui nos comentários Qual o pé calcador Que você quer ver Qual linha Que você quer que eu use Qual a marca de linha Que você quer que eu teste Na máquina Qual tipo de elástico Que você quer que eu Que eu teste Na máquina Também que a gente vai fazer Projetos com elásticos Então Deixa aqui nos comentários Qual os materiais Que você quer que eu teste Aqui no canal Porque eu venho fazer Um vídeo Testando esses produtos E passando pra vocês As resenhas E a E o review completo Da peça Do material Que vocês me pedirem Combinado? E esse foi As comprinhas Do mês de dezembro Claro que não todas Porque ainda vai Chegar mais Então provavelmente Eu vou fazer O mês que vem Mais comprinhas Tá bom? Mas essa foi As comprinhas agora Do mês de dezembro Me deixa aqui nos comentários Se os valores Desses materiais Que eu comprei Pra você Ficou muito caro Ou era muito barato Comparando o preço Que eu mostrei Com o preço Da sua cidade Aí do outro lado Então deixa aqui nos comentários Se foi muito caro Se foi muito barato E coloca a cidade Da onde você é Coloca a cidade O estado Da onde você é E mesmo O país Da onde você é Se você não é Daqui do Brasil Me conta aqui nos comentários De qual país Que você é Que você está assistindo Aqui o canal Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Minhas redes sociais Estão passando aqui na telinha Pra você conferir as novidades Deixa muito like Se você gostou desse vídeo E se inscreve no canal Pra não perder Os próximos vídeos Eu espero que você tenha gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau